Oi, pessoal! Hoje eu vou passar pra vocês esse barradinho. Ele é feito em carreira única. Então, pra fazer esse barradinho, eu vou usar o fio Cleia. A textura do fio Cleia é um 5-1, tá? Então, você pode usar um outro equivalente. A agulha eu vou usar 1,25, que é a mesma que vem pedindo aqui no rótulo do meu fio. Então, pra começar, nós vamos prender o nosso fio bem no início do tecido. Prendo o meu fio. Faço três correntinhas, dou um espacinho e faço um ponto baixo. Faço três correntinhas, viro meu trabalho. Pego uma laçada, vou lá bem no início, ó, e faço um ponto alto. Então, eu fico com um triângulo aqui. Faço três correntinhas, viro meu trabalho. Vou trabalhar dentro desse triângulo. Vou fazer seis pontos altos. Um... Dois... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. Dou um espacinho e prendo com um ponto baixo no tecido. Faço três correntinhas... Dou mais um espacinho no tecido... E faço um ponto baixo. Subo três correntinhas... Viro meu trabalho. Pulo esse espacinho e faço um ponto alto no próximo ponto baixo. E faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pego uma laçada e vou trabalhar dentro desse espacinho aqui, ó. Vou fazer aqui nove pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... Seis... Seis... Sete... Oito... E nove. Faço três correntinhas. Viro meu trabalho. Viro meu trabalho. E vou trabalhar no mesmo... No mesmo... No primeiro ponto alto aqui, ó. Vou fazer... Três pontos altos. Um... Dois... Dois... E três. Pego uma laçada, vou pular dois pontos altos e vou introduzir a agulha no próximo espacinho. Vou fazer um ponto alto. Faço três correntinhas. Pego uma laçada e vou trabalhar dentro desse espacinho aqui, vou fazer três pontos altos. Um... Dois... E três. Pego uma laçada, pulo mais dois pontos altos, no próximo espacinho faço um ponto alto. Faço três correntinhas e três pontos altos dentro desse espacinho. Dois... E três. Pego uma laçada, pulo dois pontos altos, no próximo espacinho eu faço um ponto alto. Três correntinhas e três pontos altos dentro desse espacinho. Um... Dois... Dois... E três. Pego uma laçada, vou no último ponto alto e faço um ponto alto. Faço três correntinhas e três pontos altos dentro do espacinho. Um... Dois... 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 quatro, cinco, tá? Feito os cinco, pego uma laçada e vou trabalhar dentro desse triângulo aqui, ó. Vou fazer aqui seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E prendo no tecido com um ponto baixo. Faço três correntinhas, dou um espacinho e prendo no tecido com um ponto baixo. Faço três correntinhas, viro meu trabalho, pego uma laçada, pulo esse espacinho, no ponto baixo eu faço um ponto alto. Faço três correntinhas, viro meu trabalho, pego uma laçada e vou trabalhar dentro desse triângulo aqui, ó. Vou fazer seis pontos altos aqui dentro. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. E prendo no tecido com um ponto baixo. Faço três correntinhas, dou um espacinho e faço um ponto baixo. Três correntinhas, viro meu trabalho e faço um ponto alto no primeiro ponto baixo. Faço seis correntinhas, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Pego uma laçada e vou trabalhar, ó, nessas correntinhas aqui. Vou fazer nove pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito e nove. Faço três correntinhas e vou prender com um ponto baixo, ó, pulo esse bloquinho aqui, ó, bem no cantinho, eu faço um ponto baixo. Viro meu trabalho. Faço três correntinhas e mais três pontos altos dentro desse primeiro espacinho. Um, dois e três. Pego uma laçada, pulo dois pontos altos, no próximo espacinho introduzo a agulha e faço um ponto alto. Três correntinhas, dentro desse espacinho faço três pontos altos, dois e três. Pego uma laçada, pulo mais dois pontos altos, no próximo espacinho faço um ponto alto. Três correntinhas, três correntinhas e três pontos altos dentro desse espacinho aqui. Dois. E três. Pego uma laçada, pulo dois pontos altos. Três correntinhas, três pontos altos dentro desse espacinho, dois e três. Pego uma laçada, pulo dois pontos altos e faço um ponto alto. Três correntinhas, três pontos altos, um, dois, três e um ponto baixo dentro desse espaço maior. Tá? Então, eu tenho um, dois, três, quatro, cinco bloquinhos aqui novamente. Pego uma laçada e vou trabalhar dentro desse triângulo. Vou fazer seis pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco e seis. Pulo um espacinho e faço um ponto baixo, tá? Deixa eu mostrar novamente como tá ficando. Já fizemos dois, olha. Parece meio complicado, né? Mas vou fazer mais um pra tirar a dúvida daí, tá bom? Vamos fazer juntas aqui, depois é só voltar o vídeo e... E continuar. Então, aqui eu faço... Vamos começar mais um motivo aqui. Aqui, faço três correntinhas, dou um espacinho, faço um ponto baixo. Três correntinhas, viro o meu trabalho. Pulo esse espacinho e faço um ponto alto. Tá? Três correntinhas. Viro o meu trabalho. E vou fazer seis pontos altos dentro desse triângulo. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. Dou um espacinho... Dou um espacinho... E faço um ponto baixo. Subo três correntinhas. Dou mais um espacinho e faço um ponto baixo. Três correntinhas. Viro o meu trabalho. Pulo esse primeiro espacinho. E faço um ponto alto... No próximo ponto baixo. Faço seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Pego uma laçada e vou fazer nove pontos altos aqui dentro dessas correntinhas. Um... Dois... Três... Três... Quatro... Cinco... Seis... Sete... Oito... E nove. Faço três correntinhas. Faço três correntinhas. E prendo, ó, pulo esse bloquinho e prendo bem no cantinho com um ponto baixo. Subo três correntinhas. Viro o meu trabalho. E faço três pontos altos. E faço três pontos altos. Um... Dois... E três. Pego uma laçada, pulo dois pontos altos. No próximo espacinho eu faço um ponto alto. Três correntinhas. Três pontos altos dentro desse espacinho. Dois... E três. Pego uma laçada, pulo dois pontos altos. No próximo eu faço um ponto alto. Três correntinhas e três pontos altos dentro do espacinho. Dois... E três. Pego uma laçada, pulo dois pontos altos. E faço um ponto alto. Três correntinhas e três pontos altos. Um... Dois... E três. E pego uma laçada e vou lá no último. Faço um ponto alto. Três correntinhas... E mais três pontos altos. Um... Dois... E três. Tá? Fiz os cinco bloquinhos. Um, dois, três, quatro, cinco. Venho nesse espacinho e faço um ponto baixo. Pego uma laçada e vou trabalhar dentro do triângulo. Vou fazer seis pontos altos. Um... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis. E dou um espacinho... E prendo com um ponto baixo. Tá? Então, fizemos mais um motivo aqui. Deixa eu mostrar pra vocês... Como que tá ficando. Tá? Bom, pessoal. Então, espero que vocês tenham gostado... Do nosso barradinho de hoje. Tá? Ele fica bem... Bem legal mesmo. Eu gostei dele. É um pouco complicado pra fazer, mas ele fica bem bonitinho. Tá? Até a próxima. Fiquem com Deus. Beijos.